Ai, que gostoso, tomei um Kenen. Hum, hum, que apetitoso. Se você fosse o Arthur Refeição Principal, você seria o Arthur Café da Manhã, outro almoço, Arthur Janta. Se eu fosse o Arthur Refeição Principal, eu acho que eu seria o Arthur Refeição Principal. Agora que todos estão ouvindo, nos da equipe Arthur Lanches, agradecemos o apoio de todos. Hoje é um dia histórico, pois estamos fazendo live em duas plataformas ao mesmo tempo. Então, nos da equipe Arthur Lanches, agradecemos a todos. Obrigado pelos beats aí, o Skinnessão. Não tinha visto seus beats, mano. Muito obrigado aí. Vamos dar salve para o meu amigo Dani Danada. Eu uso para ver de perto. Eu uso para ver de longe mesmo. Quando eu dirijo de longe, eu não vejo o quanto de segundos faltam no semáforo, tá ligado? Aí de óculos eu vejo. Sou de presente para o dente, mano? Um salve aí para o Luiz também, então. Mano, deixa eu botar... A oito. Pô, podia farmar igual uma pessoa, né? Podia farmar, né? Igual gente. Isso. Salve, Dabundo Lanches. Gosta de ir a Einstein. Acabou de usar o E. Deixa eu botar o Ward aqui. Eu acho que... A Vai não vai estar aqui muito provavelmente. Esse maluco deu o lixo para ela. Então, eu deveria estar seguro aqui. Mas é sempre bom guardar, né? Porque... O maluco ruim é difícil de prever, né, mano? Eu não sei se o Cabo ou o LoL é bom. Não sei quem é o cara. Quem é o Cabo? Cara, eu estou de Doran's Shield aqui porque... Pensa comigo. Se eu bato no Kennen e ele bate em mim, a gente vai dar muito provavelmente um dano parecido, né? E o meu DPS vai sair ticando nele. Por exemplo, agora. Ele me deu 150 de dano, mais ou menos. E eu dei 150 de dano nele. Só que eu estou com o Doran's Shield que vai fazer eu regenerar... Sei lá quantos de vida. Então, eu estou ganhando. Essa troca foi minha. Mesmo que tenha sido o Even, a troca foi minha. Agora não foi minha porque eu não devolvi. Achei que o Cain estaria vindo, mas ele não deu all in. Então, eu vou fazer o Cain estaria vindo. Tá bom. Pra mim, assim, tá bom demais. O Cain vai puxar o Wave. Tudo bem? Ele vai perder os Minions agora? Beleza. Isso foi bom pra caralho. O Cain ainda perdeu os Minions que eu perdi também. E a Bahia ainda gastou o Flash. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso aqui tá bom pra caralho. E o maluco conseguiu morrer ainda. Aí é talento, né, mano? Aí não tem como falar que não é. Guarda aqui. Aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é o Arthur Lanches, sou, mano. Agora ele salveu o chacho do YouTube. Nossa, cara. Eu literalmente não lendo a mensagem de ninguém e o filho da puta manda essa. Qual música que você pediu, Sofia? Fala de novo que eu não vi. Pronto. Pronto. Manda salve, salve. Agora ele só leu o chacho do Twitch. Isso é verdade. Perdi o play, sim. Beleza, tô com um item na frente dele. Não, era eu na conta do meu chefe? Você tá mentindo. Uma música daí é a chamada. Se fosse na Coreia, eu não funcionava. Mas o povo do YouTube não... Mano, vocês do YouTube não vão ouvir música. Por que que eu vou botar uma música? Que vocês estão pedindo. Se vocês não vão ouvir. Tipo, na minha cabeça não faz sentido. Pô, desculpa, mas isso aqui foi muito bem. Bem jogado, mano. Ainda bem que eu tô de Hot of Pages. De novo, a Hot of Pages, Doran Shield me salvando, né? Porque eu só saí vivo por causa da vida que eu tenho, né? Timo Broken, nem é Hot of Pages que é Broken pra caralho, não, né? Timo Broken, não é? Timo Broken, não é? Não é? O dude, vou precisar uma live aqui. Tô fazendo live nos dois ao mesmo tempo, pô. Pior que essa do Fred não é boa, meu. Timo Broken, não é? Timo Broken, não é? Você é bem espertinho, né, Flávia? Foi no show dos emo semana passada. Cara, o único show emo que eu fui foi o show do NX0 que a Fernanda me arrastou em São José do Rio Preto. Foi bom pra caralho. Foi o da primeira noite. Eu acho que eles fizeram dois show lá. Um em um dia e outro em outro dia. O Twitch coloca um Zed meio da partida, tem que ver no YouTube, é pai, ó. Mas no YouTube não tem o Zed também? No YouTube tem o Zed igual. Eu dei aquela corrida pra trás ali quando ele apertou o E, porque se ele apertou o E e ele não tá indo só na Wave, a chance da Vai tá aqui, né? Então é melhor eu voltar e não arriscar, ainda mais que eu não tinha visão. Eu tô com 400 de vida a mais que ele agora. 400? É, 400. Tipo, já não era pra eu tá ok numa lane contra um Kennen, então eu tô bem feliz aqui. Até compraria uma Mercurial só pra sobreviver ele, mas acho que Mercurial aqui não vale o preço não, mano. É AD, 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 Kennen e um milho. Por enquanto o jogo tá bem morno, mas eu acho que ele ficando bem morno é bom pra gente, porque a gente tem um Smulder no time, né? E a gente quer escalar. O jogo tá morno pra... Acho que funciona melhor pra gente do que funcionaria pra eles. esse mundo que é bom, né, mano? Ah, AD block, entendi. Entendi, fiquei no YouTube mais suave. Mas no YouTube não tava tendo aquele negócio que eles tavam segurando totalmente os AD block lá com... Tavam impedindo os caras de ver os vídeos? Ou eles voltaram atrás nessa? Só continuar pegando os foguinhos aqui e farmando. 15 minutos, tô farmando. Minha torre não caiu. A torre do boss também não caiu. Isso funciona bem pra gente. Eu só tenho medo desse cara aqui, o Tipi-Tipi-Tchapa de Zed. Porque Zed escalando. Não sei se o meu Smulder aguenta esse tranco, tá ligado? Mas não sei, a gente tem Smulder Senna, né? Vamos ver. Mano, infelizmente a gente vai ter que deixar isso aí como lixo porque o milho subiu e a Senna não. Não tem como a gente brigar um 4v3 não, mano. Quer dizer, o contra 3 assumindo que esse Gragas ia sair do mid com a Wave sendo puxada em cima dele, né? Ele provavelmente não ia. Só desviadinha, né? Vai estar lá embaixo o Keren não tem TP. Isso foi o Flash Ignite de nós dois. só pingar aqui. E... 12 segundos o cara morto eu sei onde todo mundo tá. Isso aqui é torre. Eu deixei todos os minions morrer pra garantir que a Wave ia pelo menos puxar pra cima de mim depois e eu chego aqui com ela vindo. Deixa eu botar essa Ward aqui porque esse cogumelo tá acabando já. Semolei volência não tem porquê não. Só subir agora. Eu até sairia com o Lacre aqui mas eu acho que eu não deveria gastar o dinheiro com o Lacre sem gastar dinheiro com o item que eu vou fazer mesmo, né? E eu provavelmente não vou fazer Mejai nesse jogo porque é arriscado demais. Pô, o Lolo é mó caro. Esse foguinho dá CDR, mano. Igual eu falei eu ia puxando pra cima de mim Tô nível 12 e o Kenon e o Kenon 11? Não é só no YouTube agora? Não, pô. Eu tô falando live nos dois. Eu achei que essa cena estaria tipo assim um pouquinho interessada em pegar os stacks aqui que eu tava dropando mas pelo jeito não. Vou botar essa Ward aqui. O que aconteceu? O Zed slashou? Pra combar no nada? Eu tô ficando louco. Eu ouvi o Flash e os caras pingaram o Flash do Zed. Caralho, o Smulder solando o Zed. Será que o Zed tá trolando mesmo? Putz, o maluco foi lá da bounty. Um 5-7 é de bloco o nome do cara. Win Trade? Mano, o Win Trade é uma coisa diferente do maluco tá trolando. O Win Trade você tá falando que o maluco tá dando a win pra alguém de propósito. Que ele tá tipo fazendo isso aqui pra beneficiar alguém do outro lado. O Win Trade é uma acusação diferente, mano. Você só falar que o maluco tá trolando. A gente mata isso aí. Acho que ele não tem outro escudo, não. não tem, não tem. Só que o de Power Ranger, né, velho? O delay do milho. Pô, mas o Lucian flashou pra muito longe do cara, pô. Como é que ele é o tal cara ali? Nossa, sombra em cima do cogumelo é brincadeira, hein, Zed? Pois é, o milho tá ouvindo. Não gosto de Nashor? Cara, eu gosto de Nashor, mas eu não vou fazer um item só porque eu gosto, né? Eu vou fazer o item porque ele é bom. Tô, te amo. É esse cara. Tamo junto, Emilio. Tamo junto. Qual o músculo que você pediu, Flávia? Cara, Nashor é bom, mas eu quero fazer um item que me obriga a bater contra um Zed e um Kennen. Eu realmente quero isso? Eu gosto de mim um pouco, eu gosto de pensar que eu não me odeio tanto. Fresno, diga, parte 2. Peraí que eu já vou botar. É queimarão, né? Isso, isso. Baron. Fresno Diga Parte 2. Quer ficar bem pertinho do assassino? Então você quer? Se você quiser, você pode fazer nascimento contra o assassino. Mas aí eu não quero fazer um item que me obriga a bater tanto assim não, mano. Ainda mais contra um time desse que se os caras jogarem normal, sem trolar, não vai ter como eu bater neles. Putz, eu nem vi que o Gragas tava quase respawnando. Cara, o Leandro tá bom, mas igual eu sempre falo, né? Depende. Que build feio que eu tô fazendo, puta merda. Mas, não é só puxar o wave do bot e a gente leva o bot agora? Eu que vou puxar, então. Caralho, eu fiquei com medo dos malucos tá brigando sem mim, mas... Pelo jeito eu acho que não tem como não, né? Ainda mais que eles tavam brigando sem o Kennen, então ali... Ali não era nem um 4v4, né? Que... Era pra ser uma briga justa. Aquilo ali foi um 4v3 ainda. Apertar o W que os minions vim mais rápido. Porque os minions ganham o speed que você tem, né? Do battle. Fiz live no YouTube e na Twitch, mano. Tô fazendo live só no YouTube, não. Tô fazendo live só no YouTube e na Twitch, mano. Isso foi o combo do Zed? Foi. O Zed também tá de rubro de uma partida onde ele não tá conseguindo matar ninguém, né? Escolha interessante. Quer dizer, se ele matar alguém, é ingênuo. Ah, eles deixaram mesmo. Que papo. Olha que filho da puta. Dá um dano, né? Tô só estacando o dano aqui pra eu falar que eu dei mais dano que alguém na final da partida. Ó, ó o dano subindo. Tá aqui uns 5k de dano ali, só pra falar que eu dei mais dano no final. Literalmente, eu fui o top damage porque eu fiquei jogando cogumelo na base desse cara. Gênio, né? Gênio. Gênio, né? Gênio. 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 Tchau.